Hoje vai ser uma festa, bolha em Guaraná, muito forte pra você, é o seu aniversário. Bota aí no meu colo, hein? Não vai ficar parado. Bota aí no meu colo. 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 Bota aí no 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 colo. E aí, psss, oi, mamãe aqui, ó Psss, psss 22 miligras 25 miligras movement 26 miligras 25 miligras Sim. Que se audem tem que esperar de 7 vidas mais Me quedare colgado de este sentimiento Por amarte así Esa está mi fortuna, ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aqui muriendo por estar contigo Por amarte assim, a passo de tua boca e sem poder besá-la Tan cerca de tua pele e sem poder tocar-la Artendo de deseo com cada mirada Por amarte assim, por amarte assim Por amarte Tô acabando com tudo Mas me quedare colgado deste sentimento Por amarte assim Esa é a minha fortuna, é esse é o meu castigo Será que tanto amor acaso está prohibido E sigo aqui morrendo por estar contigo Por amarte assim, a passo de tua boca e sem poder besá-la Tan cerca de tua pele e sem poder tocar-la Artendo de deseo com cada mirada Por amarte assim 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 Por amarte E aí E aí Me desculpe, devo andar aqui, mas sapevo que era um aboginho, quanto tempo perso dentro a Lua, e prometo que não cambia mais, já ia morir. E para a Suzana, bem? Hum! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto